Deus seja louvado, vamos ao vivo, como vive o poderoso, o grande, o eterno Espírito Santo. Já estamos na live das 23 horas, live de domingo, você que está chegando aí pela primeira vez, já deixa o seu nome, já deixa aí o seu primeiro nome, já deixa também a cidade de onde você está falando aqui com o bispo, porque já já nós já vamos para a oração. Prepara aí já o teu coração, já pega aí o seu copo com água, porque nós vamos orar esta oração forte, oração da noite, hoje é domingo, primeiro dia da semana e precisamos orar, precisamos começar a semana com o pé direito, começar a semana na presença de Deus. Muitas pessoas que estão entrando, pessoas que estão entrando pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez, já deixa aí o seu nome para a oração, já deixa aí o seu nome, deixa também a cidade de onde você está falando comigo, porque nós vamos orar já já, tá certo? Tivemos uma live das 3 horas da tarde, uma live muito produtiva, uma live muito abençoada, Deus falou comigo, falou com muita gente, muita gente, foi muito forte a live hoje das 3 horas da tarde, você que perdeu a live das 3 horas, perdeu muito, mas muito mesmo, porque foi forte e nós vamos orar já já, é você que está chegando agora, talvez você está triste, talvez o final de semana não foi bem, talvez você esteja preocupado, ansioso, ansiosa, está começando a semana, desafios, tanta coisa para ser feito, mas Deus manda dizer que Ele já está, Ele já está no amanhã, se Ele está no amanhã, nós podemos crer no amanhã, porque Ele já está, estou com uma pessoa aqui, acho que é a Alessandra Souza, ela mora em Ibarapuã, no estado da Bahia, acho que é a primeira vez que ela está aqui conosco, nossa irmã lá de Ibarapuã na Bahia, Deus abençoe os baianos, temos muitas ovelhas aí da Bahia, Deus abençoe você aí de Ibarapuã, Ibarapuã, Deus tem uma palavra para você, Deus fala para a Alessandra lá da Bahia, lá da Bahia, fala para ela assim, fala para a minha filha, está aqui esta noite, fala para ela tranquilizar, fala para ela ficar tranquila, porque eu, o Deus dela, estou no controle e vou fazer o melhor na vida dela, você não entendeu, Deus está falando para a Baiana, minha ovelha, que para que ela tranquiliza o coração, venha confiar em Deus, porque Deus manda te dizer que não vai faltar nada, nada na sua vida, como ele foi com aquela mulher lá, Sarepta, ele diz, a partir daquele dia não ia faltar mais nem azeite e nem farinha na panela, Deus manda te dizer, para você tranquilizar, porque não vai faltar, Deus vai suprir todas as suas necessidades, amém? Seja bem-vinda Nathalie Lima, está aqui comigo já também ao vivo, né? Está aqui ao vivo comigo, a Nathalie Lima, que Deus abençoe a Nathalie, que Deus abençoe a vida de vocês. Está aqui também, quero mandar um abraço para Soraya Vieira, Soraya, minha ovelha, eu não vi ela por aqui na live de ontem, nem das três horas da tarde, mas ela está firme como a rocha, a firme em Jesus, a Soraya, lá do Jardim Novo Mundo, ela acabou de mandar aqui no grupo, estava orando por esse trabalho, estava orando por esse ministério, orando pela igreja, Deus abençoe essa obreira, abençoada Soraya, bispo também, acabou de chegar também da igreja, né? Tivemos um culto muito abençoado, culto de louvor, culto de muita adoração, lá na nossa sede, aqui em Senador Caneto. Foi benção, foi benção, o céu estava baixinho, baixinho, baixinho. Hoje o céu estava baixo, tão baixinho, se eu estendesse a mão, tocava nos céus, de tão baixo que estava. Glória a Deus. Tem uma palavra, você que está aqui pela primeira vez, já deixa aí o nome, que hoje, hoje, Deus quer falar com você que está entrando aqui pela primeira vez, primeira vez, nós estamos na nossa campanha, levando a presença de Deus para sua casa, levando a presença do Senhor. A Bíblia diz que bastou apenas, está lá no livro de Amós, o livro de Amós, onde Deus fala que acelerou, Deus fez acelerar os milagres, a provisão, a provisão, o milagre, ali é onde a arca da aliança ficou. Bastou apenas 3, 90 dias para Deus mudar a história de Obede Edom. Bastou apenas isso para ele mudar a história. E é assim que ele vai fazer na sua vida. Deus vai acelerar, Deus vai colocar um foguetinho para que você venha conseguir as suas bênçãos ainda esse ano. Está comigo aqui, é a pastora Solange Santos, acho que é a primeira vez, o nome, eu acho que eu nunca ouvi esse nome por aqui, pastora Solange Santos, acho que ela está aqui pela primeira vez, né Solange? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deus manda dizer para você Solange, pastora Solange, que Deus tem ouvido as suas orações. Deus fala para minha filha, filha, chama você de filha. Deus fala para minha filha que eu vou trazer para a vida dela, vitória. Primeira vez, né Solange? Eu vejo uma palavra vitória, vitória. Deus vai trazer vitória na sua vida. Está chegando, Deus disse, eu estou ouvindo as suas orações, está chegando uma providência. Providência de Deus está chegando na sua vida. Uma providência na sua vida financeira, Deus disse que está chegando para você. Toma posse aí, porque Deus vai te honrar, vai ter vitória na sua vida financeira. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco na live das 23 horas. Já se prepara para nós orarmos. Já já nós vamos orar a oração da noite, porque a oração, ela pode muito os efeitos, muito mesmo os efeitos, a oração. A oração, ela pode chegar onde você não chega. Ela pode te levar aonde você não conseguia chegar. A oração é uma arma espiritual grande na vida nossa. A minha ovelha, Soraya, está dizendo que ela não entrou hoje três horas, mas ela entrou ontem à noite, né, Soraya? Está bem? É porque eu fui soldado das ovelhas. Eu acho que você esteve aqui no domingo também, aqui na igreja, domingo passado, passa rápido a semana, hein? Passa rápido, né? Deus fala para você, Soraya. O que você, se você está em busca de algo em Deus, em oração. Minha ovelha lá de Goiânia. Deus disse assim, fala para minha filha, para minha filha, Soraya, que eu estou vendo ela orar e eu estou vendo a busca dela. Estou vendo a busca. Estou vendo, estou de olho. Talvez quem está de fora não está enxergando. Mas eu estou de olho nas suas orações e vou te entregar aquilo que você está buscando da minha parte, diz o Senhor, para Soraya, Vieira, Goiânia, Jardim, Novo Mundo. Olha para mim. Quero só pedir você que compartilha. Nós já vamos para a oração? Então, já vamos para a oração? Tivemos um culto abençoado depois, bispo. É a graça de Deus e o chamado de Deus. Atendi muita gente hoje. Depois do culto, fui atender algumas pessoas. E não vou estender muito essa live. Já vou, já já está orando. Olha aqui para o bispo. Hoje nós não transmitimos o culto ao vivo. Mas a irmã deu um testemunho muito forte na vida financeira. Ela disse que semana passada eu fiz um propósito lá na igreja e cada pessoa ofertou algo lá. Eu não me lembro. Ela lembra. E ela contando o testemunho que ela pediu a Deus para que Deus viesse trazer serviço para o marido dela. Serviço para o marido. Domingo passado. Trazer trabalho para o marido. Porque ele estava fazendo, ele mexe com o ar-condicionado, ele estava fazendo de um a dois serviços por semana. E ela entrou no propósito. Interessante. Ela contando. E ele estava lá também, o marido. E ela contando que essa semana e ela estava contando que fez o propósito e nesse propósito a semana, essa semana que passou, ele fez de um a três serviços por dia. Forte, viu, Nathalie? A pessoa estava trabalhando, pegando de um a três serviços por semana. A semana que ela fez um propósito com Deus, ela plantou uma semente, ele fez, foram três, de um a três serviços por dia. Deus é fiel. Estava lá ele para confirmar a benção na vida deste homem. Então, está aqui também a Nathalie, está dizendo que tinha pedido uma palavra para o filho dela, o Maxwell, na live das 15 horas. Falou que Deus estava indo diante dele. E hoje ele fez uma prova do concurso da polícia. Terça-feira sai o resultado. já cremos na vitória. Fé é isso, Nathalie. Fé é isso, é você já crer lá na frente. Isto é fé. Está certo? Antes de eu orar, olha aqui para mim, olha aqui para o bispo Luiz Wost, olha para o bispo, nós já vamos já já orar. Quero só ficar em cima de uma palavra hoje é domingo, primeiro dia, primeiro dia, primeiro dia da semana, primeiro dia da semana e desde ontem à noite eu estou dizendo para as pessoas que estão comigo que estou profetizando, como eu profetizei semana passada, estou profetizando essa semana. você que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado, bispo, eu preciso de uma benção na vida financeira para esta semana que começou hoje. As coisas estão enroladas, as coisas estão paradas, as coisas estão travadas, preciso de um milagre, preciso de um agir, preciso colher algo, colher algo esta semana. Seja bem-vindo também, Marília Santos, dizendo que o esposo está na live também. Então, você que está precisando de algo para esta semana, para você fazer uma oferta para ajudar a obra, nós estamos canalizando, canalizando este dinheiro para pagar o aluguel da nossa congregação. Então, desde ontem, à noite, tiramos uma oferta, deu R$ 100, a da live, das três horas, acho que deu mais, temos quase R$ 150 para pagar o aluguel lá do nosso pastor, nosso companheiro. Então, eu quero liberar uma palavra, ouve, você que precisa, só você que está do outro lado, você precisa, você vai fazer uma oferta de R$ 23, R$ 23, bispo, eu já fiz, então não precisa fazer, você fez três horas, fiz isso ontem, amém? Palavra é para você que ainda não fez, eu já profetizei na vida desses que fizeram, você que está aí do outro lado, que precisa, você vai pegar uma semente, para que serve a semente? A semente, ela serve para plantar, para que a gente planta uma semente? Para ela crescer e dar fruto, se for de fruta, certo? Então, você que está do outro lado, eu já fiz, só se você quiser fazer para uma filha, para um neto, quiser plantar na vida deles, aí sim, você vai fazer, você vai fazer essa semente de R$ 23, simbolizando o Salmo 23, simbolizando que Salmo 23, o Salmo da prosperidade, o Salmo da prosperidade, não é R$ 24, não é R$ 25, é R$ 23, o Salmo da provisão, nós vamos pegar essas ofertas e estamos canalizando para o aluguel, vou deixar aqui, você que queira e precisa, só quem quer e precisa, está certo? Está aí o celular, é uma chave Pix, vou deixar aqui, está aqui, você vai fazer essa oferta, se fizer, dá tempo de você fazer agora, antes de eu terminar a live, ou você faz depois, uma semente, semente, semente é para plantar, nós estamos na campanha que lá no livro de Amoz, a Bíblia diz que Deus acelerou na vida de Obed e Adon, então, eu vou profetizar que você que vai plantar essa semente, esta noite, Deus vai agilizar o crescimento para você tomar posse, já, os frutos ainda, até sábado, você vai tomar a bênção, como eu profetizei na vida daquela irmã que deu o testemunho, estou, vou profetizar na sua, que ainda, dentro da semana, Deus vai fazer um milagre, vai abrir uma porta, você que mexe com o comércio, o comércio está parado, faça a oferta em nome do seu comércio, em nome da sua empresa, tem um salão, trabalha no salão, tem um comércio, né, ou trabalha por conta própria, você vai fazer a sua oferta em nome do seu comércio, tá certo? Faça, aqui embaixo está a chave Pix, faça agora, que eu vou trazer aqui mais duas, três revelações do céu, uma palavra para as pessoas, quanto você faz, vou dar tempo de você fazer e vir, aí, você vai me mandar no WhatsApp, aqui embaixo também, esse mesmo número do Pix, é o WhatsApp, 23 reais simbolizando a prosperidade, tá certo? Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, faça, vamos lá, vamos lá, palavra de fé, de fé, tem que ter palavra de fé na nossa vida, quero falar com uma pessoa aqui chamada Paloma, acho que é a primeira vez que a Paloma está aqui comigo, primeira vez, Paloma, fala comigo de onde, se é a primeira vez, é ou não é? ela fala de Hipó, Hipó, Jucá, Recife, Recife, olha aí, é a primeira vez que você está aqui comigo? Deus manda te dizer, Paloma, a internet já entrou outras vezes, é um sinal que Deus tem falado com você, né? Para ela voltar, porque Deus tem falado com ela, né? Isso é bom, Deus fala assim que Ele vai entrar dentro de você através do seu Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, vai entrar dentro de você, Deus vai te dar uma direção, uma direção certa, você tem pedido uma direção de Deus, me dá uma direção, me dá um norte, tá certo, Paloma? Me dá um norte, faça eu tomar as minhas decisões certas, eu quero tomar decisões certas, me dá uma direção, Senhor, né? Eu quero tentar falhar menos, eu quero consertar, então Deus está dizendo para você que Ele é o caminho, Ele conhece o caminho da vitória, Ele conhece o caminho certo, e Ele diz para Paloma lá do Recife, que não é a primeira vez que ela está aqui, ela está voltando, não sei se da outra vez Deus falou assim face a face com ela, mas Deus está dizendo que vai a resposta, a direção que ela precisa, Deus está dando nesta noite para ela, toma posse aí Paloma, Recife, o caminho certo, tá? Deus está te entregando ainda esta semana na sua vida, quem crê da glória, quem crê da aleluia, quem crê da glória, quem crê da aleluia, Deus está falando, Deus fala, amém? Eu peço, já já, bispo, eu vou profetizar na vida das pessoas que estão fazendo essa oferta de 23 reais, o bispo profetiza e vai acontecer, eu vi que teve uma pessoa que está caindo, fez aqui uma oferta já, eu já vi que alguém de vocês já fez aqui uma oferta e a oferta é de 23 reais, faça por você ou faça pela sua empresa, só você que precisa da benção ainda esta semana, tá certo? quero falar com um jovem, tem um jovem que está comigo e eu vi o nome dele, o nome dele é Antônio Davi, ele está aqui mais uma vez, Antônio Davi, Antônio Davi, Antônio Davi, Deus fala assim para esse jovem Antônio Davi, ele diz, Deus fala assim, medite nas minhas palavras, medite nas minhas palavras, como falou com Josué, medite nas minhas palavras, porque eu o Deus do Salmo 23, o Deus da prosperidade e o Deus do sucesso vão te acompanhar, você não entendeu, não, você tinha dado glória, Deus está falando para esse jovem, medite, o que é meditar? É ler, ler e meditar, não é só ler, fala para ele, para ler e meditar, porque eu estou trazendo para os caminhos futuros dele, prosperidade e sucesso, palavra sucesso, vão te acompanhar, toma posse jovem, começa a meditar cada dia mais, porque a prosperidade e o sucesso Antônio Davi vão te acompanhar, Deus está falando contigo aí, toma posse, toma posse, o nome de Jesus, Deus falou com você, sucesso e prosperidade, Salmo 23, Davi, você vai ler hoje o Salmo 23, comece meditando, tá certo? Deus seja louvado, e ele entrou aqui, Deus fala comigo, porque Deus conhece o Davi, duas pessoas conhecem você mais do que sua mãe e seu pai, Deus, Deus disse assim, o Davi entrou porque ele queria que eu falasse com ele, Deus dizendo, Deus conhece você mais do que, a única pessoa que conhece você mais do que você e seu pai, é Deus, Davi, e ele disse assim, falou aqui comigo, ele entrou porque ele queria ouvir a minha voz, e a voz de Deus falou contigo nesta noite, Davi, toma posse aí, aleluias, Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é verdade? já já nós vamos para a oração, prepara aí, vou profetizar na vida de pessoas daqui um pouquinho, daqui um pouquinho, esforça, ajuda esta obra, a Bíblia diz, olha aí, Alessandra, Alessandra Souza, primeira vez que ela entrou e Deus já falou com ela, né Alessandra? É forte, tocou no coração dela e ela já fez a oferta de 23 reais, um propósito que ela está fazendo, uma semente que ela está plantando para contar o testemunho essa semana que começa hoje. Todos vocês, os que fizeram oferta ontem à noite ou hoje de manhã e hoje à noite, é para vocês lerem o Salmo 23, todos os dias desta semana, enquanto você acordar, você vai ler o Salmo 23, todos vocês. O propósito de 23 reais está em cima do Salmo 23. Então, Alessandra, você está plantando uma semente no reino, Deus vai acelerar e vai ter colheita, tá certo? Vai ter colheita, aleluias. Quero trazer aqui também uma palavra, mais três para nós orarmos, enquanto isso dá tempo aí de você fazer essa oferta. A Bíblia diz que a viúva só tinha o último, mas quanto ela ofertou na vida do profeta, nunca mais faltou. Uma palavra para o esposo da Marília que está aí com ela, Marília, é Marília ou Maria Santos, né? tem uma palavra para a vida dele, uma palavra dos céus, dos céus, para a vida do esposo, né? É muito bonito, é igual o Jean também, que está com a sua esposa aqui ao vivo comigo, né? Não foi isso? Deus manda dizer para o seu esposo, Deus diz assim, fala para ele que eu sou, eu sou o que sou, marido da, Marília ou é Marília Santos? Acho que é Maria Santos, né? Maria Santos, esposo dela. Deus diz assim, fala com ele que eu sou o que sou, mas o meu nome é príncipe. Deus dizendo para você, príncipe da paz. Olha que Deus está falando com ele, príncipe da paz. Ele diz assim, que a partir de hoje, o príncipe da paz vou andar com você. Olha aí. Não sei porquê, se está tendo muita briga, muita contenda, muito estresse, mas Deus disse assim, fala para ele que o príncipe da paz, o meu nome é príncipe da paz, ele dizendo. Fala para o esposo dela que eu vou estar andando com ele, porque aonde ele chegar, aonde ele chegar, esta é a palavra, aonde ele chegar, o ambiente que você está, se estiver em guerra, a partir de hoje, vai ter paz. Ah, você não entendeu. Deus está dizendo para este homem que Deus está mudando a, é como um imã, Deus está mudando a atração do imã. Outrora, era muita guerra, mas ele está dizendo que ele, o príncipe da paz, vai andar junto com você. Não sei se você tem pedido, mas é ele que está falando. aonde você for a partir de hoje, não é só na sua casa, aonde você estiver, eu estarei andando, o príncipe da paz vai andar com você. Você vai chegar no ambiente de guerra e vai acabar a guerra, porque o príncipe da paz estará andando com você. Toma posse aí, uma palavra muito forte, eu nunca tinha visto Deus falar desse jeito com uma pessoa, que o príncipe da paz estaria andando com ele. Toma posse, anota, porque Deus disse que está invertendo o imã da tua vida. Ô glórias, recebe aí em nome de Jesus, receba aí, receba em nome de Jesus. Diferente o que Deus falou hoje aqui para esse homem, hein? É, Deus surpreende nós todos, aleluias. Está aqui também mais duas palavras para nós orarmos, acho que é Silvana de Fátima, acho que também ela teve ontem à noite, né Silvana? Isso aqui é uma palavra para o Samuel, Samuel, Samuel está por aí ou não? Samuel, profeta Samuel, profeta Samuel, não é isso? Está por aí ou não? Profeta Samuel, vou deixar uma palavra para ele. Aleluias. Vamos deixar uma palavra do Senhor. Samuel, pastor, pastor Samuel, aquele que ungiu Davi como o rei, ele era pastor. Samuel, vamos ver o que Deus tem para ele para esse jovem. você fala comigo de onde? De onde você fala comigo? Eu vejo uma palavra para o Samuel, uma palavra de conquista, eu vejo como uma palavra de conquista, uma unção de conquista, esta é a palavra certa, existe unção. Você já viu pessoas que alguns conseguem conquistar muito e outros não? por que? Por que isso? Deus faz excepção de pessoas? Não. É porque tem vidas que Deus coloca uma unção de conquista. Deus disse para Josué, aonde você colocar os pés, a planta dos teus pés, o lugar que pisar a planta de vosso pé, volo tem o dado, quer dizer, aonde ele colocar o pé, Deus dá, aonde ele colocar e determinar, Deus ia dar para ele. A palavra que eu tenho para o seu filho, você fala para ele que está em Josué, você fala para ele, interessante que ontem, hoje na live das três horas, Silvana, Deus falou para um marido ler o livro de Josué, a esposa disse que ontem à noite o cara comeu esse livro todinho e Deus falou poderosamente, o homem acho que até católico, não tem religião aqui, né, então a palavra que eu tenho, você vai falar para ele se ele não estiver ao vivo, está em Josué, Deus está dizendo que está dando uma unção de conquista, quer dizer, aonde ele colocar a planta do pé e determinar, Deus vai entregar para a vida dele, toma posse em nome de Jesus, amém? Vamos orar, mas antes de eu orar, vou fazer três orações rápidas, primeiro eu vou profetizar agora, na vida das pessoas que estão fazendo esta oferta de vinte e três reais, que fez ontem, hoje, pelas três horas, ou está fazendo agora à noite, bispo, eu vou fazer daqui um pouco, na hora que terminar a live, já até peguei aqui a chave Pix, amém? Vale esta palavra para você, tá certo? Vale esta palavra para você, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo, eu te peço, poderoso Espírito Santo, eu te peço que Salmo vinte e três, essas pessoas, elas estão ofertando vinte e três reais, vinte e três, reais, meu Deus, talvez, só tinha aqueles vinte e três reais, mas eu quero, como o Senhor multiplicou, o Senhor acelerou o processo da mulher de Sareta, aonde ela fez o bolo primeiro para o Senhor, e o Senhor, através do profeta Elias, profetizou na vida daquela mulher, e ela foi tão rápida que naquele mesmo dia, o Senhor multiplicou na vida dela, quero profetizar, você que está sacrificando, você que está crendo, você que está plantando, você que está plantando, esta oferta de 23 reais, que simboliza prosperidade, estou profetizando que Deus vai acelerar, você está plantando hoje, primeiro dia da semana, Deus vai acelerar, e nesta semana, até sábado, você vai colher frutos, estou profetizando, Deus vai te dar rápido aquilo que você precisa, o que aquela mulher precisava, era de farinha e de azeite, porque ela estava, azeite e farinha significa prosperidade, Deus, acelera esta semana, pessoas que trabalham com comércio, pessoas, meu Deus, que estão fazendo esta oferta, tem uma empresa, trabalha de vendas, ou trabalha no lugar com pessoas, aumente, pai, aumente o fluxo desse comércio, aumente, meu Deus, o fluxo, traga vendas, pai, se a pessoa fez, porque ela precisa abrir uma porta de emprego, esta pessoa precisa que algo seja feito, esta semana no INSS, enfim, cada um plantando uma semente, na terra dos céus, eu profetizo que Deus vai te dar trinta, setenta, cem vezes mais, você vai colher ainda esta semana, até no próximo sábado, estou profetizando, na sua vida, você que está plantando essa semente de vinte e três reais, pai, eles estão, vão ler esta semana inteira, o salmo vinte e três, o salmo vinte e três, começando hoje, antes de dormir, quem não leu ainda, vai ler o salmo vinte e três, e esta semana ainda, o senhor vai trazer fruto, fruto, para a vida destas pessoas que estão aqui comigo, em nome do senhor Jesus, e você diz amém, diz graças a Deus, e aleluia, toma posse, pode tomar posse aí, toma posse da tua vitória, porque está profetizado, e oremos agora, fecha os olhos, vou orar para todos que estão nesta noite, na campanha, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que estão depressivas, angustiadas, fecha os olhos agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez o teu servo eleva os olhos para cima, porque o socorro vem dos céus, visita, nesse instante a Silvana, Maria Santos, Odete, Nadir, visita o Jean, visita, meu Deus, a Alessandra, Souza, Kécia, o Antônio, Nascimento, visita a Paloma, a Graça, visita a Luciane, Maria, Rosângela, Paiano, não esqueça, meu Deus, de visitar a tua filha, pastora Solange Santos, visita Soraya, Pai, nesta noite, poderoso Deus, como cadeias foram quebradas, perto de meia noite, tua palavra diz que desceu um anjo dos céus, e cadeias foram quebradas, cadeias estão sendo quebradas, pessoas que têm vício, Deus vai quebrar esse vício, pessoas que estão precisando de um milagre, de uma cura, depois que ela beber desta água, Espírito Santo, como Namã foi curado através das águas, como um cego voltou a enxergar através destas águas, eu profetizo, nesta oração, que pessoas serão curadas, eu profetizo, meu Deus, que o Senhor vai dar livramentos esta semana, pessoas que andam de moto, pessoas que andam de carro, pessoas que estão no trânsito, Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus do amanhã, então, Espírito Santo, já é quase a meia noite, se por aventura, alguém foi cometido de um trabalho de feitiço, de bruxaria, de inveja, Deus, eu te peço, toda inveja seja quebrada, toda macumba, todo feitiço, venha cair por terra, e o Senhor traga, meu Deus e meu Pai, na vida desta pessoa que está sendo liberta, porque cadeias estão quebradas, pessoas que estão depressivas, angustiadas, pessoas que não conseguem dormir à noite, pessoas que têm problema, insônia, pessoas que estão trancadas dentro desse quarto, Pai, eu estendo as mãos e declaro que esse espírito das trevas perdeu as forças, como o anjo desceu ali, aonde estavam Silas e Paulo, Deus também está descendo, aí aonde você se encontra, aonde você está sendo representada, ou representando alguém, como o Senhor fez, o Senhor faz, que a tua mão é de ferro, o teu punho é de aço, para fazer muito mais do que o teu povo pensa e do que o teu povo imagina, Pai, eu consagro este copo com água, eu consagro, meu Deus, que esta água, quanto a esta pessoa beber, que ela venha a ser restaurada, como o Namã foi restaurado, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você diz amém, diz graças a Deus, diz aleluia, porque a insônia foi embora, a depressão já saiu, Deus trouxe alegria, alegria, pode ter certeza, que você terá, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, feche os teus olhos, e repita assim comigo, bem forte, feche os olhos, repita assim, com Deus, eu me deito, vamos lá, mais forte, com Deus, eu me deito, com Deus, eu me levanto, na graça de Deus, no poder do seu Espírito Santo, que você tenha uma noite abençoada, e um dia, uma semana, um dia de segunda-feira, uma semana, cheia de vitórias, em nome de Jesus, e você diz amém, e diz graças a Deus, aleluias, nós vamos ficando por aqui, eu volto, se assim Deus permite, amanhã, às quinze horas da tarde, três horas da tarde, é a hora que eu vou entrar, ao vivo, e quando eu entrar, três horas da tarde, você já vai estar, na live das revelações, na campanha, levando, a presença de Deus, para os lares, tá bom, um beijo, fiquem todos com Deus, estamos juntos, estamos misturados no reino, Deus falou, com muita gente hoje, não falou com você hoje não, mas amanhã, às quinze horas, ele vai falar, põe o seu celular aí, para despertar, quinze horas, fiquem todos com Deus, tchau, 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 Obrigado.